Paz do Senhor Jesus, meus amigos inscritos do canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Primeiramente quero agradecer a Deus por estar podendo gravar mais um vídeo pra vocês aqui e quero falar sobre pasto, capim aires esse é o Primeira Geração deixa eu virar a câmera aqui e mostrar pra vocês aí galera, vou chegar aqui nos piquetes deve ter um hectare e meio mais ou menos ele dá três piquetão aqui pras vacas capim aires esse aqui, primeira geração agora já tem esse passo que foi plantado setembro, outubro do ano 2014 tajada, dourou ó, ainda tem seca aqui mas ó, ele tá brotando ó aqui a apaiada que forma, que moreu né e ó, já tá brotando tudo eles lançaram essa semente, meu patrão comprou e foi semiado aqui, foi preparado a terra como a semente é bem pequenininha foi espalhado com a mão e daí foi passado um gaio de verga moteira que tava, foi cortado um gaio pra passar pra mala é mala inteira a semente é, foi passando o tempo nós achamos até que não tinha dado certo porque nasceu bem, mal foi no outro ano já já fechou tudo, tá bonito já seis invernos já passou foi plantado em 2014 e pegou 2015 pra frente aí tudo de inverno, more até meu patrão ia plantar mais mas no outro no outro ano 2015 aí não conseguiu semente porque parar de fazer porque moria na região sul aqui não, não tinha mais semente pra vender porque moria no inverno, né mas aqui ó esse é da primeira geração aqui já, quantos invernos passou esse último inverno aí deu mais jado deu menos três graus aí foi feio, ó lá em cima deixa eu puxar um zoom pra vocês verem aqui ó aquele capim agora não vou me lembrar o nome ele é ó tá agora tá começando a brotar também só que lá daí como é é um piquetinho que largam as novilhas vaca seca daí não foi cortado é o mesmo capim lá só que lá foi passada e aí tá brotando bonito esse capim aires aqui um bom pasto recomendo já tá seis, sete anos aqui na propriedade vem bonito joga uma auréia ele vem bom, produz bem e agora já não é mais desse mesmo que já é melhorado geneticamente é a segunda geração da Maxuda é a que produz a semente já lançaram o aires capim aires segunda geração esse aqui em si é o primeiro gera geração vamos ver aqui na sombra ver se foca ó é coisa linda vamos mostrar um pouco mais pra vocês desculpa o áudio aí que tem vento meus amigos que estão gostando aí do vídeo vão dando like comenta aí no vídeo e aí tá começando as pastagens de verão aqui na na região sul aqui vou mostrar uma vista aí da cidade ó lá aquela casinha vermelha lá onde eu moro ali naquela casa ali é o meu patrão e aqui é a propriedade do trabalho e lá a cidade ó Irati cidadinha pequena no interior aqui do oeste de São Catarina bom de morar faz oito anos e pouco que eu moro aqui e gosto de morar aqui ó ele tá fechando o capimzinho bem ainda a parte seca ó até o primeiro ano que tinha fechado tudo ó ele morreu cageado meu patrão pensou tá em molhar fogo aqui né pra brotar mais prato mas daí pensado que parado e pensado ó essa palhada seca aqui ela produz uma camada de adubo né e foi deixado ó ainda tem bastante falha ainda aí ó que não brotou ainda ó aqui mas aqui logo fecha ó onde fica a cerca aqui ó do piquete aqui o fio as vacas não comem né é mais grande daí tem pedra mais seca eu calculo um hectare e meio até um pouco menos ó vai lá naquele pinheiro lá ele vem encostando ali lá de cima lá pastagem de de inverno hein acho que é a vez se eu não pegar lá ó as barosas onde estão vou mostrar pra vocês estão ali no uns piquetinhos ali embaixo deixa eu puxar um zoom aí pra vocês olha lá lá onde estão as bichonas eita 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 me perdi aqui galera peguei um celular novo galera aí pra melhorar a imagem pra vocês aí e agora tô mexendo aqui escurecer um pouco e mais clarear um pouco acho que é aí mais ou menos desculpa aí galera porque não tô acostumado com o celular tá mostrando a pastagem aqui pra vocês ali tem uma vaca seca ó embaixo do pé de laranja lá até já que tô aqui vou lá abrir os portão pra ela subir ali naquela parte daqueles capim seco ali se ali daí não tem como cortar se não cortamos ele brota se ali cai vem a parte nova ó aqui também ó não tem bastante parte que não falha ainda que não brotou mas tá brotando super recomendo galera eu não entendo dos níveis nutricionais desse capim eu não eu não entendo esse negócio aí mas pra mostrar pra vocês esse capim aqui é bom é eu não sei se o patrão ainda não vai não vai comprar mais agora da segunda geração se aparecer sementa aqui pela região pra ele comprar acredito que ele vai comprar porque é bom as vacas comem produzem bem é perene plantou uma vez faz sete anos já e agora a segunda geração desse capim aqui é melhorada é bem melhor então se esse já é bom pense esse que tá vindo agora procure aí na cidade vocês se tiver semente plante é bom plantou uma vez pois é só ir adubando sempre vai ter aqui é o rastro trator que vai aqui na roça daí ele dá uma esmagadinha aqui já pega mais para o fim do piquet é isso aí meus amigos estou inserindo o vídeo aqui fiquei duas semanas sem postar vídeo mas temos de volta nativa aí conteúdo simples como todos os conteúdos aí do canal são simples mostrando um pouco da pastagem aqui recomendo para vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Deus abençoe todos vocês